Primeira coisa, não existe receita de bolo, tá? Aqui nesse arquivo, nesse vídeo, eu vou falar alguns pontos e alguns conceitos que eu acho que é importante um desenvolvedor Java Web saber, tá? Porque o que me motivou a fazer esse vídeo? Eu já vi várias postagens nos grupos de Java do Facebook, que é onde eu compartilho meus vídeos, perguntas do tipo, ah, quanto tempo demoro para ser considerado júnior? O que eu preciso saber para estar apto para uma vaga de emprego? Perguntas desse tipo, ou perguntas, quanto tempo posso ser considerado pleno? Quanto tempo demoro para aprender tal coisa? São respostas difíceis de dizer, porque elas são bem subjetivas, tá? Uma pessoa vai aprender algo em um certo tempo, que outra pessoa vai demorar um pouco mais ou demorar um pouco menos? Tudo depende da pessoa, da forma como ela estuda, o que ela está procurando, depende de muita coisa, tá? Aqui eu tentei montar um passo a passo, eu espero não ter esquecido... Um passo a passo não, eu vou falar algumas coisas que eu acho que é importante um desenvolvedor Web Java saber, tá? Eu espero não ter esquecido nada muito importante, se eu esqueci, eu faço outro vídeo para me reparar. Então, bora lá, tá? Algoritmos, tá? Se tu quer ser um desenvolvedor em qualquer linguagem, tu tem que saber algoritmos, como tu executar um código, fazer um código, o passo a passo de um código para ele executar o que é requerido. Então, é necessário saber algoritmos. Partindo desse princípio que tu sabe, algoritmos e lógica, tá? O que é o básico que eu elenquei para te saber do Java? É, os tipos primitivos, cada um deles, é bom tu conhecer que eles existem, tá? As classes do Rappers, é bom tu conhecer elas e o porquê que elas existem. As estruturas condicionais são, tipo, altamente essenciais, tá? If, else e switch. As estruturas de repetição, for a while também. E os métodos. Esse primeiro ponto aqui que eu elenquei, ele é extremamente essencial, tu saber. Porque num dia a dia de programação, isso aqui, ao natural, tu tem que saber, tá? Ao natural. Não é uma coisa que tu decora, é natural. No desenvolvimento, tu tem que saber esses aqui. Até os tipos primitivos, é bom tu saber só que existe. Porque eu vou te dizer, é muito pouco que tu vai utilizar, tá? Profissionalmente, claro, tudo depende do conceito da aplicação, da empresa que tá trabalhando, do software. Tudo depende. Mas, em tese, softwares novos não utilizam, tá? Se tu estiver utilizando, cara, é provável que algo tá errado, tá ligado? Os tipos primitivos, eles existiram, existem. Eles servem pra algumas coisas bem específicas, mas é só pra te saber que eles existem, tá? E quando usar, beleza? Beleza. Digamos que tu aprendeu esse basiquinho aqui, tá? Que é o básico do básico básico da linguagem. Beleza. Aí, tu vai pros padrões. Que seriam o quê? Os nomes de variáveis, os nomes de constante, qual a diferença. Ah, uma usa camel case, outra é uppercase com underline. Beleza? Então, são conceitos que é bom tu saber pra aplicar. Porque se tu fizer, dependendo do lugar que tu vai trabalhar, primeiro code review, uma revisão de código de alguém experiente, vai olhar uma variável com um nome muito estranho, uma variável que não é constante com underline. Cara, tá estranho, tá ligado? Nomes de classes. Começando com maiúscula, camel case, blá 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 blá. São padrões que tu tem que saber, é obrigatório, tá? Os nomes de pacote, tudo minúsculo, tudo junto, beleza? A separação é por ponto. Então, algumas coisas assim, tu tem que saber, certo? Os nomes de método também vai de encontro com as constantes. Com as constantes, não, desculpa. Com as variáveis. Mas, é importante tu saber, porque ela é camel case, ou seja, começa com minúsculo. Se tiver uma variação, é maiúsculo. Então, começa com o verbo, porque ela normalmente é uma ação que tu vai fazer. É um comportamento, então é uma ação. Então, são coisas que tu tem que saber do básico, certo? Aprendeu isso aqui? Vai pros modificadores de acesso. Tem muito programador que se considera pleno e não sabe que nem sempre tu tem que declarar uma variável como proveite. Às vezes é protected. Às vezes o método, ele é protected. Só que as classes daquele pacote podem vê-la. Então, são coisinhas da linguagem Java que interferem muito depois. E conforme eu vou vendo os pontos que eu elenquei como intermediário, vocês vão ver que eu vou acabar voltando pra cá. Por isso que eu elenquei eles como básico, tá? Porque automaticamente tu tem que saber isso pra te aplicar outras coisas que tu vai aprender futuramente. Beleza? Beleza. Estrutura de dados. Tu tem que ter um pleno conhecimento de listas, de coleções, dos maps. Tudo que envolve essa manipulação dos dados com estruturas de dados, tu tem que saber, tá? Por exemplo, saber que o Java tem stack, que é, certo? A stack, uma linked list, qual a diferença da relish pra linked list, uma hash map, um hash set, um set. São coisas que tu tem que saber, tá? Então, da parte de collections do Java, tu tem que ter um bom conhecimento, porque isso se usa muito. No primeiro item aqui do intermediário, que tá aparecendo no vídeo, usa muito isso aqui, tá? Então, por isso que é básico. Aprendeu isso aqui? Digamos que tu aprendeu isso aqui tudo só utilizando as classes, os wrappers e primitivas, e os tipos primitivos do Java. Beleza, vai pra orientação a objeto, tá? Ó, conceito e aplicação de herança, de polimorfismo. Nem sempre que tu tem um comportamento aí na tua aplicação, eu mesmo quando comecei a aprender Java, eu achava que dependendo do comportamento que era igual de uma classe pra outra, já colocava uma herança. Não é assim, tá? Dependendo desse comportamento, ele tem que ser extraído pra outra classe que vai fazer aplicar esse comportamento. Depende, tá? Não é uma herança, tem que cuidar muito. Herança e polimorfismo são coisas que tem que cuidar. Quando vê, tu tá aplicando um conceito muito errado, tá? E daí, depois que tua aplicação tá rodando, é ruim tirar. Beleza? Beleza, aprendeu os conceitos básicos de orientação a objeto? É... Aplicação do padrão Getters, etc. Tá? Ele é essencial. Motivo. O encapsulamento desses comportamentos de tu pegar um valor, um estado de um objeto e ou tu alterar, ele é algo que todos os desenvolvedores de Java utilizam. Se tu não utiliza, tá errado. Tá? Claro. Lembrando, com a aplicação desse conceito no local certo, tá? Se tu não utiliza, tá errado. Porque tu vai ver que quando tu precisa numa biblioteca de terceiro, ou seja, códigos de que outras pessoas fizeram, a probabilidade de existir Getters, etc. é muito grande. Quando tu utilizar um framework, que é algo que eu vou falar posteriormente, que é, por exemplo, o Hibernate, a forma como o Hibernate busca as coisas no banco de dados e apronta os teus objetos, ele utiliza os Getters, etc. pra popular. Então, se tu não tem isso, ele não consegue criar o objeto e trazer as informações do banco e te dar prontinho. Que é uma coisa, tipo, uma automação que o framework te ajuda, te auxilia e te tira um trabalhão pra te fazer. Eu vou comentar sobre isso mais pra baixo. Então, tu tem que saber a aplicação desse padrão, tá? É essencial. Conhecimento de exceções. Eu já encontrei vários projetos que as pessoas não sabem utilizar TriCat, Trows, e quando deve estourar uma nova exceção. Tem que saber ter um conhecimento das exceções, tá? As checadas e as não checadas do Java. É muito importante saber, tá? Quando que tu estoura, ah, eu tenho que capturar nesse método. Não, eu tenho que estourar pra cima a exceção que vai dar ou o problema que vai dar. Porque pra cima captura e trata de uma forma mais, uma forma melhor. Então, são coisas que tu tem que saber, tá? E aqui ainda eu elenquei, como básico, ainda a Time API do Java. Principalmente do Java 8+, que teve uma atualização que veio, tipo, pra revolucionar. Porque em versões anteriores do Java, era bem deficitária, deficiente, não sei como é que pode se falar, a Time API do Java. Então, tu tinha que normalmente depender de bibliotecas de terceiros pra te ter uma manipulação de dados, de data, mais fácil, tá? Então, é bom saber, pelo menos ter um conhecimento muito aprofundado da Time API, que vai auxiliar quando tiver, porque é muito normal no dia a dia ter que trabalhar com dados de data, tá? Conversão, estilização, transforma de uma zona pra outra, né? Uma zona ID pra outra. Então, é que é, no caso, os fuso horário, né? Então, isso aqui eu elenquei como básico e já é algo, tipo, bastante coisinha pra se estudar, tá? É bom saber isso aqui de cabo a rabo, ou pelo menos saber se defender se caso tiver que utilizar, entendeu? Ah, banho, preciso disso. Ah, uso isso. É bom saber, tá? Se tu souber perfeitinho, redondinho, melhor ainda, certo? Beleza. Isso aqui é o básico pra te ser considerado um programador Java. Tudo isso aqui tu consegue, ali, iniciar uma classe Java, com uma mainzinha, e testar isso, aprender sobre isso, tá? Tu não precisa de uma aplicação web, tu não precisa de nada disso, tu só precisa de uma main, se tu quiser utilizar uma IDE, que eu já vou falar sobre isso mais pra frente, se tu quiser utilizar um bloco de notas pra te escrever esse código, testar, aprender sintaxe, blá, 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 pode. Então, eu não aconselho, tá? Ah, vai direto pra uma IDE, que eu já vou comentar mais pra baixo, e testa na IDE, usa o que a IDE te proporciona, que é uma rapidez. Mas se tu quiser executar o comando pra compilar a classe, executar a classe, beleza. Eu, sinceramente, eu comecei a aprender a Java, e não aprendi essas coisas, eu fui aprender depois, no mercado de trabalho, porque eu tive que executar um jar. Então, me virei, não foi algo que eu aprendi lá no básico, então eu já vi vários vídeos aqui na internet, o cara ensinando o Java básico. Ah, tem que compilar, tem que escrever aqui no bloco de notas, tem que compilar e depois executar. Eu acho uma chatice, tá? Isso é uma coisa que dá pra te aprender depois. Até porque a IDE faz por ti, beleza? Conhecimentos básicos. Show! Vamos para o intermediário, e aqui eu vou aos poucos, tá? Stream. Primeira coisa que eu elenquei foi stream, do Java 8 pra cima. E por que eu tô colocando aqui do Java 8 pra cima? Porque não tem nas versões anteriores do Java. Então, depende tudo do projeto que tu tá trabalhando. Às vezes tu é o primeiro trabalho, tu tá numa empresa que tem um sistema legado, e é do Java 7, Java 6, tá? Era o meu caso. Então, eu não consegui aplicar as streams, tá? Toda a API de stream do Java 8, porque não tinha na versão. Então, isso aqui é muito importante pra te saber, tá? Quando tu utilizar um map, quando tu utilizar um collect, quando tu utilizar um filter, quando tu utilizar um... Como é que é? Um flat map. Essas partes da stream é muito importante, tá? E isso vem de encontro com as interfaces funcionais que tem no Java, tá? Essas coisas aqui são duas coisinhas casadas que vieram com o Java 8, que não tem. É bom tu ter um conhecimento que elas existem. Por quê? Agora, nas aplicações, e provavelmente boa parte das empresas trabalham com o Java 8+, a aplicação dessas duas coisinhas aqui, a stream e interfaces funcionais, auxilia muito na programação, tá? Anteriormente, pra te fazer, por exemplo, um filtro de uma coleção, tu tinha que varrer todos os itens da coleção, fazer um if no meio dela ali e filtrar. Isso eu tô falando de uma forma mais crua, né? E filtrar e colocar em uma outra lista. Hoje não. Tu utiliza uma stream, ela até traz todos os conceitos de imutabilidade, não mexe na tua lista default, cria uma nova lista quando dá um ponto collect, collect, coisas desse gênero, tá? Então, é muito bom tu conhecer, certo? Os primeiros vídeos que eu fiz pro YouTube, eu tava estudando, e então, as streams, eu tava um pouquinho antes de eu mudar de emprego, então, talvez, também por estudar, tava um pouco travado os vídeos, eu fiz bem lentinho e tal, bem divididinho. Hoje, talvez, se eu fizesse, eles iam estar um pouquinho melhor, porque hoje eu tenho contato direto com a utilização das streams, tá? De uma manipulação de uma stream e tal. Então, talvez, seria mais fácil de eu falar pra criação dos vídeos. E na época, também, eu não tinha microfone, o microfone ok pra gravar os vídeos, beleza? Então, eu já comentei sobre as interfaces funcionais, que veio junto, tá? Que traz um pouco dos conceitos ali, da questão da programação funcional, que é algo novo a partir do Java 8, tá? Antes do Java 8, era programação estruturada ou ó, tá? Orientação de objetos. Ou seja, quase só ó, porque trabalhar com Java é orientação de objetos. Beleza? Beleza. A partir do intermediário, então, a gente teve as interfaces funcionais. Aqui eu trago as IDEs, tá? Eu aconselho vocês... O que é uma IDE? É uma interface que vai te ajudar a desenvolver, certo? Existem várias. Existe o NetBeans, existe o IntelliJ, existe o Eclipse. Aí, dependendo do... O Spring tem uma que é um Eclipse modificado, que é pra aplicações que utilizam o Framework Spring. Então, tem várias, tá? Eu aconselho vocês a testarem elas, tirarem suas próprias conclusões, que é tipo... A decisão de uma utilização de IDE é basicamente como escolher um carro, tá? Vai ter pessoas que vão querer um carro um pouquinho menor, um carro um pouquinho maior, um carrinho mais potente, um carrinho menos potente. Então, eu aconselho vocês a testarem as IDEs pra utilização, pra programação de vocês. Mas vocês gostarem, auxiliarem e tal. Eu, na minha experiência, eu trabalhei dois anos com o Eclipse e atualmente trabalho com o IntelliJ. Eu não quero ver o Eclipse mais nem pintar de ouro, tá? Então, mas isso é uma opção, opinião minha, certo? Eu trabalho atualmente com o IntelliJ. Então, é bom tu conhecer, saber as ideias que existem e tal, que vai te auxiliar aí na... Nessa... Nessa vida de programador Java, tá? Aqui não sei porque tava quebrada a linha. O próximo item que eu elenquei aqui é ter uma noção de versionamento de código e repositórios. Eu coloquei SVN e Git porque tem algumas empresas que ainda trabalham com SVN, né? Eu, graças a Deus, que é algo um pouco mais antigo. Eu, graças a Deus, logo que comecei minha vida profissional, eu tive acho que um ou dois meses de contato com o SVN, um mês. E logo na empresa, a equipe trocou pro Git, repositórios Git. Então, eu não precisei mais me preocupar, tá? O SVN, eu só elenquei o SVN aqui porque vai que vocês entram num contexto que precisa estudar. Eu, particularmente, nem sei como é que o SVN funciona, tá? Eu tenho uma noção, uma boa noção no Git. Não é nada expert. Sempre usando interface também. Não sou um cara que decora aqueles comandos lá, porque eu acho que é uma perda de tempo. Se a ideia te ajuda... Se a ideia te ajuda... Se perder tempo, tipo, se a ideia te ajuda. É óbvio que saber os comandos do Git é muito importante, tá? É óbvio. Eu, Igor, não sei, tá? Mas se eu precisar pesquisar, eu vou lá, pesquiso no Google. Beleza? Ah, eu quero comitar, eu quero fazer uma PR, eu quero fazer uma... Uma... Uma MR. Beleza? É... Eu quero puxar tal brand. Quero... São coisas que tu tem que saber, tá? Tu tem que ter uma noção de Git, versionamento do código repositório. E por que que eu elenquei logo como uma das primeiras coisas do intermediário? Porque auxilia muito tu saber isso, até pra teus estudos. Ah, eu tô fazendo um código, putz, não deu certo, quero reverter tudo que eu fiz. Começar do zero. Se tu tá utilizando um Git, cara, tu faz isso numa barbada. Tu não precisa estar dando Ctrl Z ou algo do gênero assim, que vá até atrapalhar ou talvez tirar até um código, uma parte de código que tu não queria, tá? Isso, essa parte também de ajustar códigos e tal. A IDE te dá várias... As IDS te dão vários artifícios pra te auxiliar no auto-preenchimento, né? Das coisas, nos auto-complete das coisas, na geração de coisas, de mover código pra cima ou pra baixo. São coisas que a IDE te ajuda, tá? Beleza. Até aqui, até em interfaces funcionais, basicamente é Java, linguagem pura, e alguns conceitos de OOO em programação funcional. A partir daqui, é o dia-a-dia de trabalho, tá? IDE, beleza. Trabalho ou estudo? IDE, beleza. Versionamento de código, saber o que é uma PR, saber o que é uma MR, que são a mesma coisa, só que depende tudo da interface ali, da engine, eu não lembro mais como é que se chama, se é um GitLab, um GitHub da vida, o nome é diferente, mas é a mesma coisa. É tu solicitar que o teu código vá pra tal branch, pra alguém ou pra ti mesmo, só pra passar pelo processo do GitFlow. É uma MR, uma PR, que é pull request ou merge request, tá? Então, são os mesmos nomes. Então, é muito importante ter uma noção disso aqui. E por que que, além de tu saber e tal, é importante saber? Porque no mercado de trabalho, é provável que os projetos todos da empresa que tu trabalhar estão num repositório, tá? Sendo salvos, tendo versionamento, saber o que vai estar sendo colocado em produção, o que está sendo feito como release, como feature, pra ter um histórico do código, vários benefícios, certo? A empresa que não trabalhar com repositório, um versionador de código, ela tá, tipo assim, eu não sei nem como ela tá existindo, assim, porque a probabilidade dela falecer é muito grande. Beleza? Beleza. Agora aqui a gente volta de novo, mais um pouco, pra código. Manipulação de arquivos, tá? É muito importante vocês terem uma boa noção de manipulação de arquivo. E por que que eu elenquei esse ponto? Porque, dependendo aí do sistema que vocês vão fazer, volta e meia tu vai precisar ou ler um CSV, ou gerar um CSV, ou ler um TXT, gerar um PDF, utilizando biblioteca simples, ou algumas coisas mais complexas, digamos assim, como o Jasper, tá? Então, é bom tu ter um bom conhecimento disso aqui, certo? Manipulação de arquivos. É algo bem normal de ter que fazer, tá? É bem normal mesmo. E é uma das coisas, dependendo do que tem que fazer, mais chatas assim, porque funciona na tua máquina, não funciona por algum motivo que tu programou e não funciona, não tem permissão no sistema de arquivos, manipulação de arquivos é algo bem interessante pra vocês saberem. Tem que saber, tá? Conhecimento básico de rede. Cara, se tu vai ser um programador Java web, tem que saber um pouquinho de rede, tá? Saber que se tu levantar uma aplicaçãozinha na tua máquina, pra te acessar ela, é... Uma aplicaçãozinha web é local host, se tu quer chamar... Digamos, tu levantar uma aplicaçãozinha, que quer testar um aplicativozinho no teu celular, chamar o teu computador, saber como chamar na rede local, que às vezes é bloqueado, às vezes não é, às vezes o servidor bloqueia, às vezes não é. Então, é bom tu ter uma noção básica de rede, tá? Pra te chamar, pra te compartilhar. Ah, eu quero botar uma coisa na minha máquina e quero que alguém esteja na rede, um programador, alguém da equipe teste, faça alguns testes. Beleza. Saber como fazer isso, beleza? É muito importante ter esse conhecimento básicozinho de redes, tá? Beleza. Aprendeu redes? Tá na hora. É... Ué, cadê aqui? Eu acho que eu... Apaguei. Mas era ter um conhecimento, tá? Vamos ver se eu botei mais pra baixo. Não. Acho que eu apaguei sem querer, tá? Ter um conhecimento do protocolo HTTP, e isso inclui esses dois itens aqui, tá? Aqui a gente já começa a entrar na parte web. E o porquê que eu tô elencando isso um pouquinho antes de fazer algumas coisas com o código. É... Por que que é bom tu saber quando tu utilizar um get, um post, um put, delete? Eu já encontrei vários projetos utilizando post, mas deveria ser delete, tá? Então, é bom tu saber quando utilizar. Porque... Esses... Esses tipos de métodos do HTTP aqui... É... Eles são... É... Do protocolo, é um indicativo do que que faz aquilo. Então, se tu ver que é um delete, é algo que vai remover o dado de alguma coisa. Se tu ver post fazendo delete, é estranho, tá? Então, é bom ter esses conceitos. Tem o patch também, que eu esqueci de linkar aqui. Tem outros métodos HTTP, tá? Eu linkei só os mais comuns aqui. Por isso que eu botei o etc. Beleza. Aprendeu os conhecimentos básicos, né? De métodos HTTP, do protocolo HTTP em si, como ele funciona. Também, automaticamente, tu vai aprender os status code, as respostas que o HTTP pode te dar. Ah, um 200, a família do 200, a família do 300, a família do 400, a família do 500. O que são essas famílias? É... Os códigos que tem. Todos os 200, alguma coisa, são de sucesso, mas aconteceu alguma coisa. Criou, deu sucesso, ok, lá, lá, lá. Do 300, eu não lembro mais o que que é. Tem algumas coisas que eu também... Eu não sei de cor. 400 é que não encontrou, provavelmente. 500 é que deu pau no servidor. Então, são conhecimentos que tu tem que saber, tá? Vocês vão ver que várias vezes, até eu não tenho pleno conhecimento disso, tá? Mas eu sei o que que basicamente é cada um desses. Eu utilizo o meu dia-a-dia, se eu tenho que pesquisar, ah, deu um erro 422. Eu, Igor, talvez não saiba de cor, mas vou lá, ah, o que é o status code 422? Ah, é esse aqui, beleza. Eu já sei pra que que ele se aplica, entendeu? Então, é bom saber, beleza? Até aqui, esses dois, três pontinhos aqui, são o básico pra te saber o que é uma chamada HTTP, tá? Aqui, entra um pouquinho de código ainda. Por quê? Porque, pra te entrar nos próximos pontos, tu tem que ter uma boa noção de design patterns, tá? Dos padrões de projeto. Sabe quando aplicar um builder? Sabe quando aplicar uma factory? Sabe quando aplicar um single tool? E por que que eu digo isso? Porque, daqui pra baixo, várias coisas, vários pontos que eu elenco aqui, utilizam, não explicitamente, mas utilizam esses padrões, tá? Então, é bom ter um conhecimento, uma leitura sobre eles. E existem vários, tá? MVC, padrões de estruturamento, de arquitetura, existem vários. Assim, o que eu tô indicando aqui é mais os padrões de código, tá? Beleza? Beleza. Beleza. Aprendeu isso aqui? Cara, tá na hora de implementar uma aplicaçãozinha web. Implementa uma aplicaçãozinha hash, que ela é um pouquinho mais simples, de certa forma, de implementar. Utilizando ou não algum framework, é decisão de vocês. Mas, implementa uma aplicaçãozinha hash e tenta aplicar esses conceitos aqui, das chamadas, get, post, pull, delete, patch, companhia limitada, e as respostas. Testa isso. Beleza? Depois, implementa e testa um serviço SOP. Não que tu vá utilizar atualmente, a probabilidade de tu utilizar, de tu criar um SOP, é muito baixa, tá? Olha, eu acho, é muito raro, porque quase ninguém mais utiliza ou cria algo com SOP, tá? Porque tá defasado. Agora, é provável que, dependendo do contexto de onde tu trabalha, tu vai precisar consumir um SOP, porque tem vários serviços na web que ainda utilizam SOP. então é bom tu conhecer, tá? O protocolo SOP e como tu utiliza e tal, como tu consome, como tu cria, é importante saber, tá? Beleza? Aqui tu vai aprender um pouco sobre XML também e tal, acho que é importante isso. Até eu esqueci de comentar sobre XML aqui, na questão da manipulação de arquivos, talvez gerar um XML, algo legal, conhecer, saber o que é um XML, pra que serve, algo legal. legal ou não? É essencial saber, tá? Não esqueci de elencar aqui. Beleza. Criou um serviço hash, um SOP, agora, a gente já sabe fazer uma chamadinha ali pra um serviço hash, um SOP. Vamos estudar um pouquinho de banco de dados, tá? É bom ter um conhecimento de banco relacional, tá? Eu elenquei relacional porque eu vou comentar um pouco depois do NoSQL, beleza? Então, o que é bom saber do banco relacional? Criações de tabela, adicionar coluna, criação de esquema, criação do banco de dados mesmo, fazer inserções, ou seja, popular, né? Essas tabelas de banco de dados, os relacionamentos entre elas, fazer atualizações, deleções, consultas, principalmente, tá? As funções que auxiliam nas consultas. É muito bom ter um conhecimento básico do banco de dados relacional, tá? Escolhe um e estuda aquele um, tá? A minha experiência é como postgres, mas aí, eu vou te dizer que a partir do que tu aprende um, muda algumas coisas de um SGBD pra outro, tá? Então, vem aqui também o próximo item, que é ter uma noção dos SGBDs existentes, tá? Como postgres, MySQL, MariaDB, alguns SGBDs desses são bem famosos na web, e alguns deles são pagos, outros não, então é bom tu ter um conhecimento do que existe de cada um, tá? Oracle, as particularidades de alguns também, é interessante saber o que muda, por exemplo, no Pushks, pra mim limitar uma consulta, eu boto o Limit no final, eu sei que no Oracle, se eu não me engano, é Offset, ou no SQL Server, é Offset, no Oracle, eu nunca fiz uma consulta com o Limit, porque eu nunca mexi muito com o Oracle, então, é bom ter uma noção dos SGBDs que existem, tá? pra que eles servem, como eles funcionam e tal, porque vai ter um norte pra futuras aplicações, beleza? Beleza, aprendeu um pouco de banco de dados, agora vai pro Java e cria uma conexão na mão mesmo, com Connection, com Statement, com Prepare Statement, tá? Manual, e se conecta num banco relacional, pode ser criar uma tabela só e consumir e inserir arquivos naquela tabela dando instruções de SQL direto com o Java, tá? Só pra te testar e ver a complexidade disso. Por quê? Tu vai ver que em pontos futuros, aqui que eu vou elencar, tu vai ver que se tu estudar, tu não vai precisar, tu vai saber que isso se executa por baixo, mas tu não vai precisar fazer tão manual isso, tá? Tu não precisa ter um código tão manual que tem várias coisas que vão te auxiliar pra ti não ter que perder todo esse tempo com isso. Beleza? Mas faz, faz pra quê? Pra te ver, pra te aprender. É importante saber que isso existe, que dá pra fazer isso, porque talvez tu vá pegar uma aplicação eu mesmo. O ano passado, eu peguei uma aplicação, um jarzinho, tive que, como é que fala? Descompilar ele, decompilar, não sei como é que fala bem direitinho. Descompilar, decompilar, descompilar. Descompilar ele e interpretar o código Java que tava escrito e reescrever ele e ele era basicamente com isso, tá? Connection Statement, Prepare Statement. Até porque não precisava utilizar um framework pra fazer o que era, tá? Era uma aplicaçãozinha pra pegar The Firebird e passar pra outros bancos SGBD ou pra, é, isso, era The Firebird pra outros SGBD. Eu já tinha visto isso aqui, já tinha usado uma vez só na vida. Eu só sabia que existia, tá? Connection Statement, porque é do próprio Java, tá? É a parte de conexão do banco do próprio Java, driver, blá blá blá. Então, quando eu peguei, eu já sabia o que eu tinha que fazer, beleza? Ou o que eu tinha que usar e como melhorar. Beleza? Criar uma aplicação utilizando Servlet.jcp, Apache Tomcat. E o porquê isso, tá? Talvez, é, aqui nesse ponto aqui eu elenquei, esse ponto aqui, porque é importante vocês saberem a complexidade que era fazer isso, tá? Ter que levantar um servidor, criar uma JCP, um servlet, fazer um mapeamento via XML lá, dependendo do framework que tu tá utilizando, pra fazer o, pra chamar, pra interagir, página JCP, utilizando JSTL, blá 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 blá, chegar a requisição do servidor, fazer um do post, um do get. A complexidade que era fazer uma aplicação REST, por exemplo, utilizando, é, utilizando essas coisas, é, é interessante aprender sobre isso, tá? quando eu falo uma aplicação REST, é dependendo do framework que tu utilizar, dentro de um tom CAT, tá? É interessante saber essas coisas, até pra te ver o quanto hoje é fácil criar algo que te tira um trabalhão que tu precisava fazer antes, tá? Então, fazer um do get do post, utilizando JCP, é uma coisa legal pra se fazer. Eu fiz isso só na faculdade, tá? Depois nunca mais precisei fazer. E vi, acho que numa aplicação onde eu trabalhei. Mas, é importante saber que existe, beleza? Beleza. A partir desse momento aqui, tu já sabe como funciona o básico num servidor, tá subindo, subindo uma aplicação, consumindo, bababá, local, ok. Até aqui, é tudo muito manual, tá? A partir daqui, tu começa a utilizar já coisas que tem, é, fazem, é, te dá um, são frameworks, ou algumas coisas que até auxiliam na tua programação, beleza? Então, é bom aprender sobre ORMs, tá? No Java e na web, o mais conhecido que tem, eu não sei se, aí, eu não posso falar do desktop, porque eu nunca programei muito pro desktop. É, não sei se o ORM ou o Hibernate também é utilizado, tá? Aí, a ignorância é minha, porque eu realmente nunca programei pra desktop. Já fiz alguma outra aplicaçãozinha, aquela ali que eu decomplei, descomplei, no caso, foi uma, mas nada demais. Sempre fui pro web. Então, pra mim, Hibernate é uma coisa quase acolpada, web. É, então, é bom aprender sobre ORMs, não só o Hibernate, tá? Por exemplo, eu já utilizei ORM em aplicações Android, que tem um ORM, é, Scale Light, algo do gênero assim que eu já utilizei, que me auxiliou pra fazer a manipulação. O que que é um ORM? É muito importante vocês saberem como utiliza, o tanto que ele vai tirar de trabalho na execução disso aqui, porque tu faz umas configuraçõezinhas e automaticamente ele já vai mapear as tuas tabelas pras tuas entidades, as tuas classes de modelo, tá? Então, é muito importante vocês saberem isso. Beleza? Beleza, aprendeu ali sobre ORM? Bem, a parte de aplicar alguns conceitos, eu tenho conhecimento da existência, por exemplo, de JDBC Template, de HQL, JPQL, como utiliza, que existe. Dá só uma olhada por cima, é importante saber, beleza? Aí entra os conhecimentos de JPA, tá? Consultas, mapeamento, blá blá blá, é muito importante saber, porque vem de encontro com o que o Hibernate utiliza, por exemplo, tá? E, posteriormente, quando a gente, quando tu for estudar o Spring e tal, isso vai te auxiliar. Show? A partir daqui, tu já tem um conhecimento aí do que é um banco de dados, como tu faz a conexão com ele, como tu se conecta, driver, o que utiliza, tu já vai estar fazendo algumas requisições para um servidor, responder um servidor web, a partir daqui, tu consegue já utilizar o Spring Boot para fazer um CRUD, porque no CRUD tu vai utilizar os métodos HTTP, os código de status de resposta, tá? Tu vai fazer uma aplicação hash, de preferência, se tu for utilizar um hash, tá? Se for um MVC, tu pode casar com o Timelift, tá? Eu, sinceramente, nunca utilizei o Timelift, sei que ele existe, porque é um MVCzinho aqui do Spring Boot, tá? Algo simples. O JCP, por exemplo, é, dependendo do framework que tu utilizar, aí, se tu utilizar um JTSF da vida, tá? É, é basicamente o que o Timelift faz, então, tem algumas coisas ali, mas, é assim, não é basicamente a mesma coisa, mas serve para alguma mesma coisa, tá? Eu só dei uma olhada para ver o Timelift uma vez, mas não é algo que me chamou muita atenção, até porque eu foquei mesmo em aplicações hash, tá? E aqui eu coloquei, ó, fazer um crud com o Spring Boot utilizando um H2, que é um outro banco, tá? Em memória, que tu pode subir ele, ele é um banco que ele pode ser utilizado em embarcado, então, ele é especialmente para isso, então, por isso que ele consegue subir ele em memória, ou um banco e um container do Docker, tá? Se tu tiver já esse conhecimento aqui, é interessante, só bem facilzinho ali, dependendo do SBD, postings é fácil, mais que ele é fácil, a maioria deles já tem documentado como levantar o container na tua máquina, tá? Nas aplicações, nos sites deles, então, eu acho que é bem interessante você fazer isso. Beleza, fez um crud sem camada nenhuma, tá? Vocês podem chamar na controller ou você chamar direto o repositório, só para fazer funcionar o crud, beleza? Beleza, fez o crud, agora está na hora de ter o conhecimento da aplicação dessas anotações do Spring, tá? Controller, Hash, Controller, Service, Repository, Beam, Configuration. E por que eu falo do Spring? Porque ele, querendo ou não, é o framework top stack do Java Web, tá? Para aplicações hash, querendo ou não é, porque ele tem várias dependências que faz em várias coisas, então, eu acho, ele é o pica das galáxias, digamos assim, então, utilize, estudem ele, tá? Então, é bom você ter esses conceitos aqui dessas anotações, porque é importante, tá? Ter essa noção dessa divisão de camadas entre controller, service, repository, e como tu faz as configurações, por exemplo, numa Beam, como tu faz as configurações gerais de alguma coisa que tu precise fazer na tua aplicação, seja de segurança, ou seja, de algum framework que tu tá utilizando junto com o Spring, alguma dependência do Spring que tu precise configurar, tá? É muito importante saber, beleza? Show! Aqui, eu elenquei o conhecimento do uso do hash template caso tu queira consumir uma outra aplicação hash utilizando o Spring. É bem interessante saber o hash template o que dá pra fazer com ele. Logo na sequência, eu elenquei aqui que é entender a aplicação das camadas DTOs, Domain e Entity, tá? Opa! Sem querer fui pra baixo. Isso aqui é uma coisa que, tipo, vem de encontro com os design partners ou padrões de projeto, dependendo do padrão de projeto que tu estudar ou estrutura de projeto que tu estudar, quando que tu utiliza um ou outro, tá? Entity é a tua classe que tu vai lá relacionar com o banco, Domain, a tua classe de domínio de negócio, normalmente, ela é referenciada, normalmente não, ela é referenciada. Tem pessoas que utilizam a Entity como Domain, tem algumas aplicações que o utilizam, tudo depende, tá? Não é um bom, dependendo do conceito aplicar não é muito bom, tá? Mas, tá, tudo depende, tá? Depende do conceito. DTOs é excelente tu utilizar, tá? Eu já vi alguns outros padrões de nome, como é que é? Eu uso tanto DTO que eu nem lembro dos outros padrões, tá? Como é que é? Eu não vou lembrar agora de cor, se eu lembrar eu comento depois, mas existem outros nomes, eu cheguei a ler os outros nomes de padrões, de classe, de camada, e eu achei muito estranho as definições que querem dizer nada mais que Data Transfer Object, então faz a mesma coisa, mas eu gosto de usar o padrão DTO, tá? Beleza. Fez isso, entendeu? Essa aplicação de camadas aqui, faz um CRUD utilizando um Angular da Vida, um React, consumindo essa aplicação de vocês Spring Boot aqui, tá? Aplicando esses conceitos de DTO, Domain, Entity, tá? Consumindo um banco de dados, seja ele memória ou seja containerizado ou talvez até instalado na tua máquina se tu quiser instalar um banco, não vale a pena, tá? Vai estar ocupando espaço. É bom pra ti ter uma noção também de como faz algo num front-end, talvez tu queira estudar ser um programador full stack, então é importante estudar essas duas tecnologias aqui porque elas estão muito em alta, beleza? Isso tudo no intermediário, tá? Eu tô elencando que eu acho que são coisas que são importantes de saber, beleza? aqui entra transações, tá? É muito importante tu saber quando que uma ação, quando que uma operação que tá acontecendo na tua aplicação ela é transacional, ou seja, digamos lá que tu tenha um, no teu CRUD tu precisa salvar dados em duas tabelas diferentes, tá? E no teu algoritmo lá tu fez o insert na primeira e tu fez o insert na segunda, mas digamos que deu pau na segunda inserção, tu tem que dar rollback na primeira, certo? Dependendo de como tu programar e utilizar essas camadas aqui, ou até mesmo de como tu utilizar as tuas exceções, tu pode ser que não dê rollback, então tem que cuidar muito com a questão transacional, então por isso que quando eu falei lá que é bom tu saber os conceitos básicos, porque vai te auxiliar muito futuramente, vem muito de encontro a isso, porque se tu fizer uma cagada do conceito básico, estoura no problema lá no conceito intermediário que tu precisa saber, tá? Então é bom tu ter um conhecimento sobre transações, deixar algo transacional, não transacional, precisa ser transacional, não precisa ser transacional, isso aqui depende daquilo, então é bom ter uma boa noção de transações, tá? E por que que eu elenquei aqui no finalzinho intermediário? Porque pra te saber de transações tu tem que saber ter uma noção de banco de dados, SGBD, blá blá blá, tudo isso, beleza? Outra coisa que eu me esqueci aqui, por isso que eu elenquei a stream como intermediário, olha só, se tu não tem um bom conceito, por exemplo, de estruturas de repetição, tu não vai conseguir, dependendo do que tu precisar fazer em stream, tu não vai conseguir entender pra que serve um map, por exemplo, que nada mais é do que passar por elemento por elemento, da tua lista e transformar ele pra outra coisa, então tu tem que ter esse conhecimento de estrutura de repetição pra te aplicar isso aqui, ou algo que a stream tenha, então é tudo uma meio que sequencial que tu precisa saber, tu não te escapa nunca disso aqui, entendeu? beleza? Beleza, vamos lá, seguindo, aqui o elenquei ainda no final aqui um conhecimento sobre jobs agendados, tá? E aqui eu coloquei schedulers, no Spring, por exemplo, que é o framework que eu comentei com vocês, tu consegue fazer um agendamento de um job, de uma operação que tu precisa fazer no teu sistema, só anotando uma classe com arroba schedule, tá? E tu coloca lá, ah, eu quero que execute toda segunda-feira ao meio-dia, ou todos os dias ao meio-dia, todos os dias à meia-noite, todos os dias um do ano, são coisas que é legal tu saber, que tu pode fazer, com o Spring é um exemplo, tem outras coisas, tá? Tem outros frameworks que auxiliam nisso, então é interessante ter uma noção de jobs agendados, daí, tipo, automaticamente isso aqui tu vai dar uma ou ter um conhecimento básico de threads, que eu nem cheguei a comentar lá em cima, que é algo, thread querendo ou não, apesar de ser algum conceito básico que tem que saber, ela também é um conceito avançado, porque dependendo se tu não souber regerenciar thread, meu garoto, ferrou, beleza? Beleza, eu acho que isso aqui é um bom, eu elinquei com bons pontos intermediários de ter um conhecimento bom, pra te trabalhar numa aplicação Java, web, tá? Ter uma noção um pouco de tudo isso aqui vai te dar um bom início, tá? E aqui, como avançado, eu não elinquei muitas coisas, porque o avançado é difícil dizer, tá? Então, eu elinquei algumas coisas que eu acho importante, tá? Docker e containerização, eu, sinceramente, aqui, de todos esses pontos, eu não tenho muito conhecimento de SVN, o resto tudo apliquei um pouco, tá? Eu já tive contato um pouco, o avançado, bastante dessas coisas avançado, então, eu posso elincar que SVN é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, até porque é uma coisa, vamos dizer, deprecada, tá? E container de Docker é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, assim, na prática, porque eu foquei muito na questão de back-end Java, então, eu, essa parte de estudo de servidor, containerização, pod, blá blá blá, cover, blá blá, são coisas que eu nunca foquei pra estudar, não é algo que também me motive muito, eu me motivo muito mais estudando uma nova dependência do Spring que lançou, um novo framework que lançou, do que algo específico, do que um Docker da vida, tá? Eu sei o básico, eu me viro, tá? Eu levanto um Docker na minha máquina, eu executo, eu sei como é que funciona lá na produção e tal, mas não é algo que eu me especializei, tá? Eu só lentei aqui que é interessante saber, se tu souber, cara, se tu for um especialista, por exemplo, em Docker, containerização, Kubernetes, companhia limitada, cara, pode ter certeza que tu vai ter trabalho, muito trabalho aí, se tu quiser, ganhar uma boa grana também como programador. Bancos no SQL, tá? Porque coloquei como avançado, poderia ter colocado como intermediário, porque nem sempre tu vai encontrar, vai ter um trabalho que vai utilizar isso, que vai ter o uso dessa tecnologia, mas é bom tu conhecer, ter uma noção dos conceitos e aplicação das collections, versionamento, se tu mudar um objeto, vai salvar lá num banco, na coleção, se tu mudou ele, ele vai versionar, dependendo, colocou um atributo a mais, atributo a menos, essas coisas, tudo é muito importante pra te saber, tá? Acho que é isso, do banco no SQL, que eu só quero comentar que é legal tu saber, avançado, frameworks, tá? Aqui eu elinquei só alguns, Spring e Quarkus, por exemplo, que são os frameworks mais conhecidos aí, Spring principalmente, tá? É bom tu ter um bom conhecimento avançado neles, certo? Mensageria, Kafka, Habit MeQ, tem acho que o Artemis, cada um com suas especialidades, e aplicado aquilo que deve ser aplicado, tá? Aplicações reativas, é muito importante saber, tem agora os bancos reativos também, são coisas interessantes pra te saber que são avançadas. De novo, eu elinquei algumas coisas não avançadas, porque, cara, é um mundo de opções que tu vai ter aí pra estudar, tá? Então eu elinquei também a Cloud, aqui se tu quiser estudar servidores, nuvem, blá blá blá, são coisas bem interessantes pra te se aprofundar e estudar e se tornar um bom desenvolvedor Java, Dev Java, e tal, que auxiliam, talvez até na hora de programar dependendo do que tu tem que programar, são conhecimentos que vão te ajudar e muito na hora de programar. Beleza? Eu acho que eu consegui dar um bom norte pra vocês, esses pontos que eu elinquei são coisas que eu já estudei, já trabalhei, já vi, já tive que aplicar, então eu sei da importância de cada um deles, de estudar, de ter, pelo menos ter visto antes. Então, por exemplo, aqui eu elinquei o JPA, tá? Tem, por exemplo, a auditoria do JPA, que é algo que precisa talvez auditar alguma tabela, tá lá, tá pronto, então, tipo, são conhecimentos interessantes de tu ter, tá? Talvez tu não vá utilizar no teu projeto, mas talvez futuramente venha um requisito aí do projeto, ou tu vai trabalhar numa empresa que precisa daquilo, é interessante saber. Então, tentei elencar aqui alguns pontos, tá? Que eu acho importante de um programador Java Web, por exemplo, se um cara chega e tem esses conhecimentos aqui, não completos, não precisam ser completos, eu já acho um cara bom, tá? E não só saber, né? Aplicar, porque não adianta também tu estudar essas coisas e não saber aplicar, ou tentar aplicar, por exemplo, estudar um padrão de projeto e tentar aplicar ele em tudo, e aplica errado. É uma... Não, entendeu? Tem que saber quando aplicar, certo? Eu espero ter ajudado vocês, é... Então, como eu disse no início do vídeo, não existe uma receita, não é uma receita de bolo, pode ser que um cara comece a estudar isso aqui e estude em meio ano, manje, meio ano menos, ou talvez um cara demore três anos, cinco anos pra estudar tudo isso aqui e entender, ou ter uma noção de quase tudo isso aqui. Talvez tenha coisas que tu nunca mais vai utilizar e tu estudou, que é o SUP, por exemplo, tá? Ou o Jasper, sei lá, coisas assim, mas são coisas que eu elenquei aí, que eu acho que vai ajudar vocês aí na caminhada. Espero que vocês tenham curtido, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, é... Talvez tenha mais algum vídeo de algum ponto que futuramente eu esqueci. Eu acho que era isso. Espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo.